Navegando na internet o dia inteiro, mando nudes e mando memes E o nenê bem faceiro dando like nas novinha Mel provedora de primeira é Digi Plus pra mangueirinha É satisfatimento, bebê! A internet não apanha, Digi Plus é melhor sim Por isso é que indico sim, de boa bem sossegado O atendimento é bagualado, uma loja equipada Com uma equipe bem treinada, sem ficar atucanado Mas a Digi Plus é taura, atende de primeira a qualquer hora do dia Youtube todo no meio, Netflix só alegria Aqui não tem frescura, é game online, campeonada Internet eu não mais sou, mexo o dia inteiro acompanhado ou sozinho Pode ser de noite ou até de manhãzinha Só chamar o atendimento é Digi Plus, gurizada Oração de sininho Oração de sininho É oruga da de manיכais Ascolt門